ZY533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho para o ano de 2014. A cota única com desconto de 10% e a primeira cota com parcelamento terão vencimento para o dia 8 de janeiro de 2014. A estimativa da Secretaria de Fazenda do município é que a arrecadação chegue a R$ 334 milhões. Thaís Durval para o Passaponte Notícias. Pois é, Cristiane, segundo o Anuário de Finanças dos Municípios Fluminenses, o aumento da arrecadação de impostos cobrados sobre a transmissão dos bens imóveis foi significativo. Para ter uma ideia, nos últimos cinco anos, Niterói alcançou 117,2 em arrecadação, chegando a cerca de 80 milhões de reais. Itaboraí também cresceu. No período de 2007 para 2012, o município arrecadava cerca de 6 milhões de reais. Já cinco anos atrás, fechou 2012 com quase 170 milhões de reais. Já o recolhimento de IPT1 em Niterói foi o maior das cidades vizinhas. Em 2012, o município arrecadou quase 200 milhões de reais, enquanto São Gonçalo recolheu cerca de 40 milhões. Itaboraí, 11 milhões e Maricá, 17 milhões de reais. Os números são bons. Agora vamos esperar para ver se esses impostos arrecadados voltarão como benefícios e serviços para a população. Thaís Durval para o Passaponte Notícias. O terminal foi construído no bairro Barreto, em uma área de 7.200 metros quadrados, com capacidade para atender uma movimentação de 25 toneladas por dia de pescado. Porém, esse número pode aumentar para 120 toneladas ao dia. A obra custou cerca de 10 milhões de reais e possui um cais com 95 metros de extensão e dispõe de amplas unidades de desembarque de pescado, comercialização e conservação. De acordo com o ministro Crivella, os pescadores terão diversos benefícios com a chegada do terminal. Aqui eles vão poder beneficiar o pescado. Se não tiver um comprador na hora, vai poder guardar nesses imensos frigoríficos que nós temos aqui. E vai ter caminhão também para levar essa produção direta ao consumidor, podendo oferecer um preço mais barato. Isso tudo é uma grande vitória para nós. O terminal contará com fábricas de gelo com capacidade para 48 toneladas de peixe por dia, câmaras de resfriamento e congelamento e silo de armazenagem para 80 toneladas. Crivella falou ainda sobre a Cidade do Peixe, projeto de um grande terminal pesqueiro em São Gonçalo, que vai atender a todo o Estado. Nós estamos imaginando que várias empresas vão se instalar lá depois que a Petrobras construiu o CAIS e desassorear a Bahia no trajeto até lá. Ela vai deixar ali ter uma retroalha enorme, o governador do Estado já fez uma desapropriação e muitas empresas vão se instalar ali. O Rio de Janeiro vai ser realmente o epicentro da produção pesqueira no Sudeste, onde está o maior centro consumidor, o maior mercado consumidor que está na nossa região. No terminal terão também uma unidade de tratamento que elimina o mau cheiro e a atração de pássaros e vetores nocivos à saúde, subunidades de abastecimento de água, coleta de esgoto, posto de abastecimento de combustível, auditório, refeitório e telecentro, além de estacionamento para carros e caminhões. Segundo o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca, Felipe Peixoto, o terminal será importante não só para Niterói, mas para todo o Estado do Rio de Janeiro. Vai ser o primeiro terminal onde os pescadores vão poder desembarcar seu pescado com toda a necessidade de cumprir as normas sanitárias, com toda a qualidade que é necessário para que esse peixe chegue ao consumidor final com qualidade. Então ele é muito importante para Niterói, para a região. Nós temos aqui, Niterói e São Gonçalo, 50% do desembarque pesqueiro do Estado é realizado nessas duas cidades e a gente passa a ter uma estrutura decente para desembarque pesqueiro do nosso Estado. Mais de 15 mil pescadores serão beneficiados com a inauguração do terminal e cerca de 500 pessoas devem circular pelo local diariamente. A obra deve gerar em torno de 50 empregos diretos e vai começar a operar na Safra da Sardinha até 15 de fevereiro. e vai começar a operar na Safra da Sardinha até 15 de fevereiro. Ajuda-se. 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 Obrigado. O que foi? É, dá para perceber quando alguém não está bem preparado, né? Faça vestibular universo com FIES sem fiador. Além da estrutura completa, para você aplicar nos laboratórios o conteúdo da sala de aula, agora tem FIES sem fiador. Inscreva-se já no vestibularuniverso.com.br e saia bem preparado. Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Rádio Mania 90,9 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 Amém. 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 André estava foragido a 17 anos e será encaminhado para o presídio juíza Patrícia Ciole em Guaxindiba e cumprirá a pena de 15 anos. O caso foi registrado na 79DP em Jurujuba. Essa dor não quer passar, ficou dentro do corpo, queria te encontrar, fala da... Rádio Mania, 90,9. Rádio Mania. Rádio Mania, 90,9. É, dá pra perceber quando alguém não tá bem preparado, né? Faça Vestibular Universo com Fies sem fiador. Além da estrutura completa, pra você aplicar nos laboratórios o conteúdo da sala de aula, agora tem Fies sem fiador. Inscreva-se já no vestibularuniverso.com.br e saia bem preparado. O Museu de Arte Contemporânea de Niterói é um dos principais cartões postais da cidade e é famoso por suas formas futurísticas desenvolvidas pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, falecido em 2012. Porém, a conservação da paisagem na Avenida Almirante Benjamin Sodré, no bairro de Boa Viagem, na altura do número 41, próximo ao museu, não tem agradado as pessoas que utilizam o local para a caminhada matinal. O motivo da insatisfação é o péssimo estado que se encontram os guarda-corpos da região. Vendo esse potencial turístico que tem essas belezas da natureza, infelizmente, ela encontra-se muito abandonada. Então, algo que poderia servir muito mais à população, deixa desejado em função de uma certa manutenção, um certo controle, um certo investimento do poder público. Eu acho que aqui é um lugar maravilhoso. Agora, eu noto que algumas grades são quebradas, demoram para consertar. Além do mais, aquela parte, depois do museu, ela é muito estreita e tem carros ao lado, então fica complicado. Num domingo, por exemplo, quando a gente quer caminhar, a gente é obrigado a andar na rua, porque a calçada é estreita e os carros ainda tomam a parte da calçada. Me incomoda quando eu presto muita atenção, claro, porque falta segurança. Então, isso é um problema sério, até porque tem criança circulando aqui, sábado e domingo. Então, isso é um problema sério, realmente. Isso é um perigo. Pode vir um corredor desavisado, distraído, alguém esbarrar, você se desviar para fugir de um cachorro, por exemplo. E isso aqui é um perigo. Eu vejo isso aqui como um risco muito grande. Aqui na Estrada Frois, o problema é ainda pior. Nesse ponto, o guarda-corpo está completamente destruído. Quem passar por aqui e se desequilibrar pode sofrer uma queda de mais de 10 metros de altura. A largura da calçada também é motivo de reclamação por parte da população. A via possui uma grande movimentação de veículos. Com isso, uma calçada ampla e um guarda-corpo em bom estado facilitariam a movimentação de pessoas no trecho. Mas não é o que foi visto. Sim, essa via aqui tem a calçada muito estreita. Esses problemas aqui atrapalham bastante os pedestres. A via aqui principal tem a vista aqui para a região de São Francisco. Mais à frente ali o asfalto também está cedendo ali no canto dessa via aqui. É muito ruim porque aqui é muito estreito. Qualquer espaço que se perde aqui é risco de o carro passando por aqui em alta velocidade. Os pedestres tem bastante problema aqui por causa da calçada pequena. Já viu o acidente daqui? O que é isso? Olá Cristiane, a terça-feira será de sol com muitas nuvens e não há previsão de chuva. Os detalhes você acompanha agora no mapa. Niterói tem a temperatura mínima de 21 graus e máxima de 27. Em São Gonçalo as temperaturas vão variar entre a mínima de 20 e máxima de 27 graus. Já em Itaboraí a temperatura mínima atinge os 19 graus e a máxima 27. Na cidade de Maricá as temperaturas vão variar entre a mínima de 18 e máxima de 28 graus. Na cidade de Maricá as temperaturas vão variar entre a mínima de 20 graus e máxima de 28 graus. VYB 533 TV Passaponte Canal 32 Uma emissora da Fundação Universo